Música Pra onde eu vou, não precisa de dinheiro Pra onde eu vou, minha alegria é o seu primeiro Se você for, não vai se arrepender Mas se não for, o que é que vão dizer? Você não sabe o que entendeu Você não viu o que aconteceu Pra onde eu vou, não precisa de dinheiro Pra onde eu vou, minha alegria é o seu primeiro Se você for, não vai se arrepender Mas se não for, o que é que vão dizer? Você não sabe o que perdeu Você não viu o que aconteceu Você não sabe o que perdeu Você não viu o que aconteceu Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Legenda por Sônia Ruberti